Música Rapidinho com promoção pra você, entra lá no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional e no nosso twitter, arroba Jogo Aberto R tem todos esses prêmios pra você, o kit, super kit da tria de instrumentos musicais com afinador, tem a meia lua, tem camiseta, tem os dois convites Estância Nativa Sertaneja de Caçapava pra você aproveitar e esse super agasalho da delegação de Caraguatatuba nos jogos regionais Tudo isso pra você que curtir ou retweetar, sexta-feira sai o resultado Ok? Participe e boa sorte Agora gente, nessa terça-feira, o jogo que fechou aí o primeiro turno do grupo 13 da segunda fase do Campeonato Paulista na segunda divisão A Atlético Joséense empatou em 1x1 com o Sport Barueri, mas continua na liderança O jogo foi lá em Barueri, bom resultado pro Atlético Joséense Tem sete pontos e ele volta a enfrentar o Barueri agora sábado Sete e meia da noite no Martins Pereira, abrindo o segundo turno O time tá muito perto da classificação pra terceira fase Já o São José Esporte Clube joga hoje às três horas da tarde Daqui a pouquinho Vai ser um páreo duro já que empatou as duas primeiras partidas? Que pega o Juventus, o Juventus ganhou os dois jogos que fez até agora na Copa Paulista O São José empatou os dois jogos daqui a pouquinho lá na Rua Javari Vamos mostrar os gols do Atlético Joséense então? Pode mostrar? Dá tempo? Se der tempo a gente mostra os gols do Atlético Joséense, vamos lá? É, o Joséense tomou um a zero logo no comecinho do jogo Menos de um minuto, cinquenta e poucos segundos vazio E lá a Arena Barueri, o time do Sport Barueri fez um a zero Mas o Ricardo Villa que tá jogando muita bola Tá se dedicando ao máximo, tem sido um jogador de destaque do time Foi empatou o jogo nessa bola aí Depois da cobrança de falta do Felipe Nascimento, defesa do goleiro E o Ricardo Villa chegou pra tocar pro fundo o gol Fez o terceiro gol dele com a camisa do Tigre do Vale Tigre tá indo muito bem? Tá muito bem, tá bem mesmo São José Esporte Clube precisa melhorar um pouco, né? Vai ter que correr atrás hoje pra tentar voltar de São Paulo com resultado positivo Muito bem, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui Amanhã a gente volta ao meio de e-mail Não esqueça da internet E também de enviar as suas sugestões para o Ligue Band pra gente também, tá bom? A gente fica por aqui, né, cara? Ficamos por aqui, tá bom demais, né? Tchau, tchau Tchau, gente, um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí